Hoje estamos recheados de atração. Tem o Eric Cristiano, que está com uma nova formação e uma concepção diferente. Eu gostei muito, viu, da formação de vocês, pelo calibre das músicas que vocês trouxeram aqui pra nós. Obrigado, e a gente agradece. Faz muito tempo que a gente não vê, não desmerecendo essa nova safra de músicos que vem surgindo, mas pra vir assim, você cantava sozinho com quem? Ou você fazia o que antes? Cantava nessa mesma pegada, só que no gospel, né? Solo. Ah, é verdade, desculpa, no começo do programa ele falou no gospel. Mas era nessa mesma, nesse mesmo maipa, assim, mesma pegada. Canta alto, cara, você tem um agudo muito bom. Obrigado. Muito mesmo. Vocês vão buscar agora lá do fundo, né? Vamos, vamos, mas a gente quer agradecer você mais uma vez, pelo convite, né? Porque na verdade não, eu que tinha e-mail, você chama a nós. É, na verdade, foi assim, ó, eu vou ser sincero aqui. Não era nem pra ele estar aqui hoje, a gente adiantou a agenda deles por conta do Breno e Barreto, que ele passou mal por conta dessa dengue que tá aí assolando todo mundo, o mosquito não tá escolhendo corpo, classe social, nem certo. Pega todo mundo, entendeu? E aí a gente adiantou a agenda e colocou vocês pra fazer o lugar aí de Breno e Barreto e de passagem, que já é muito bem feito. Acredita a gente que semana que vem eles estejam mais nós. A gente tá realizando um sonho aqui, mas pela segunda vez eu tô aqui, primeira vez da Eric. Melhor programa do Mato Grosso, um dos melhores do Brasil, com certeza. Amém. E vamos de moda, sertaneja. Põe pra ter, tem Facebook, vocês têm? Instagram, alguma coisa? Eric e Cristiano. Eric e... Eric e Cristiano, CK no final. Desce o braço então, hein? Bora, agenda rabiscada? Agenda rabiscada. Aô, Goiás! Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mais o sono te levantar Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esquecer não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem gola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão de madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mais o sono se levantar Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem gola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem gola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Aô, Eric Cristiano Rapaz, obrigado da vinda de vocês aqui, viu? Nós que agradecemos Sucesso, sucesso A nós todos Muito obrigado Deus abençoe vocês E do carinho desse aqui Tá aberto as portas Quantas vezes aparecem Amém